Olá! Você vai saber agora por que as pessoas se encantam sempre que entram no Neves. Hoje nós temos a estrutura de ensino completa, com salas modernas e laboratórios específicos de cada área. E uma equipe de professores empiados em oferecer uma metodologia sem igual para aumentar a sua performance. Na área de lazer e esporte, oferecemos condições ideais para práticas culturais e esportivas. Bem, o Neves é tudo isso. E mais isso aqui. Neves é mais que ensino, são ensinamentos. E mais que ensino, são ensino.